Dung, Dung, Pai, Dung, Pai, Dung, Pai Above Dung, Dung, Pai, Dung, Pai Move Chamando Probleminha, Torrecia, Glada Chama, sachando Probleminha, Torrecia, Glada Glada Logo, Lada Você Desce Novinha Glada Logo, Lada Você Sobe Novinha Glada Logo, Lada Você Quica Novinha Glada Logo, Lada Você Treme Novinha Enquanto eu manda você pica novinha Ela desce, ela sobe, no coretime, ela vem se jogando Ela desce, ela sobe, no coretime, ela vem se jogando Vence, jubence, jubence, jogando Vence, jubence, jubence, jubando Vence, jubence, jubando DJ Guga e o NK é a solução, resolve novinha DJ Guga e o NK é a solução, resolve novinha Quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Quando eu mandar você caca novinha Quando eu mandar você treme novinha Quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Quando eu mandar você caca novinha Quando eu mandar você treme novinha Quando eu mandar você caca novinha DJ Google NK é a solução Resolve novinha auchJaycug e Wellnk é a solução Resolve novinha quando eu mandar você desce novinha quando eu mandar você sobe novinha quando eu mandar você clicar novinha quando eu mandar você treme novinha quando eu mandar você clicar novinha vai mexendo a borda Vai mexer na boa da noite, cê botou papá